O Brasil tem passagens na sua história inacreditáveis. O Brasil tem uma história mais rica que a história americana. O Brasil tem um centro histórico, São Paulo, você tem regiões históricas no estado de São Paulo que são surreais. Estavam andando aqui por Washington, ah, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito. Cara, não, você vai pro centro histórico de São Paulo, tem coisa lá de cair o queixo, cara. Só que, pô... Onde aqui que você vai ver, como tem lá no Largo da Graça, o lugar onde alguém há 500 anos atrás fez uma aliança de sangue do branco com o índio, que resultou... Que loucura, né? O primeiro foi pro Imanproc, cara, que, meu, estamos... Meu, o Brasil já rodava, tinha mais de 100 anos, mais de 100 anos. Então, o que que acontece? Eu acredito que existe esperança, sim, por isso que a gente tem o farol da liberdade. Mais pessoas vão se unir, mais pessoas vão criar vergonha na cara, sair desse espiral do silêncio, e vai ter essa bujada, vai ter o pessoal que vai ser a prostituta de valores, com muito orgulho e com muito amor, né? Com muito orgulho e com muito amor. Mas vai, gradualmente, se juntar e em algum momento a gente vira esse jogo, cara. Tá? Rapaz... Já está satisfeito de mandar alguma pergunta, Magneto? Não, tem várias perguntas. Rapaz, eu concordo em 90% com o professor. É difícil dizer debate. O último não foi debate, porque depois que ele explodiu ali, eu não contradisse nada, inclusive ele falava duas vezes, mas ele interrompeu, eu deixava, né? E hoje também não é debate, porque uma das coisas que eu estou perguntando aqui, são coisas que eu não tinha acesso, não estava a um gabinete, não tenho como nem dizer que é verdade, nem que é mentira. E 90% das opiniões dele, o que não é fato, eu concordo. Mas aí eu vou te pedir uma coisa. Sim. Pra saber se a pessoa é mentirosa, você tem que mostrar aquela repetidão, porque uma ou outra mentira todo mundo conta. É, todos nós, inclusive inconscientemente. Então já que na Bíblia não fala não mentirás, não fará um falso testemunho. O que é um falso testemunho? Afirmar uma coisa que não aconteceu. É uma mentira importante. Isso. É uma mentira que, ó, não, é isso daqui, né? Pra valer. E testemunho não é opinião, é coisa que aconteceu, né? É uma coisa pra valer, né? Não é uma mentirinha. Porque é uma mentirinha, ó, porque você tá lá no leito de morte, sua avó tá morrendo, ah, meu neto meu Deus, vou morrer, não, você vai sair daqui, a gente vai vir. É uma mentirinha, ó, ou uma pessoa tá mal, tá doente, eu tô bonita, tá linda, né? Tá linda. Então, uma mentirinha, de vez em quando, todo mundo conta. Assim como a pessoa, em algum momento, mostrar um lado covarde, em algum momento, todo mundo vai mostrar um lado covarde. Todos nós somos pecadores imundos, perfeito. Agora, o mentiroso é que... Não olha pra mim, não. Já tá certo, você vê com essa história. Agora, o mentiroso é o cara que repetidamente mente. O cara que vai pro sul da sauna gay, quatro anos de não saber que era a sauna gay, isso. Maravilha. Então, assim, você consegue dizer uma mentira de Bolsonaro? Uma? É, é. Uma coisa que ele afirmou que não é verdade. Não, uma. Esse presidente não se amou. 72 horas, a caneta. Então, é uma renca, cara. Tem fêncas e pencas. Você consegue dizer mentira do Alô de Santos? Eu te digo uma que ele falou ontem, a seu respeito. Que você é um personagem, saindo dali, você foi pedir desculpa pra ele. Tem um monte de testemunha. Oferecer abraço e perguntei se ele queria beijos, não foi não? Você mostrou... Você ofereceu a outra face e ele estapeou de novo. Então, assim... Não, não estapeou, não. É, figurativamente. Mas não tava mais... Figurativamente, figurativamente, foi. Quando ele mente diante de um gesto de boa fé, ele estapeou do outro lado. Você ofereceu a outra face e ele... Será que ele, no... Mais uma vez, Alô, se quiser ganhar uma grana, vai ter luta de judô? Será que seu pupilo lá vai me dar ajoelhada e cotovelada na luta de jiu-jitsu? Olha... Não, vai não. O quê? Será que ele vai dar pra trás de ganhar esse dinheiro? Não. Vou botar moicano pra fazer uma proposta fina pra vocês. A minha sugestão... O quê? A minha sugestão não é que tem uma briga de jiu-jitsu. Uma luta profissional. Um ringue dos dois de fio dental e um tato de óleo. Aí não é prenda. E o 3-8-ão de juiz. Agora, mais uma vez, uma coisa que o senhor, que eu... Mas eu consigo dizer outras mentiras que o Alain falou. Diversas fatuais. Ele tinha mais acesso à reunião ministerial e Bolsonaro que o senhor... Um monte de mentira, cara. Porque ele esteve todas as vezes comigo com o professor que eu não tenho foto com o professor. Aí o senhor botou vídeo do senhor sem ele dando tiro e tal. Não é foto, não. Você botou foi vídeo de 15 minutos, né? No final da vida, o professor não queria mais se envolver com política. Não queria mesmo. Não queria chegar perto de política. Ele ficou chateado quando eu falei que eu ia pra São Paulo concorrer pro governo do estado. Ficou assim. Falou, não vá. Não vá. Não vá. Fique aqui. Mas eu conversei com o senhor e eu falei, eu não vejo sentido nisso. O senhor tá se arriscando a ser preso. E recebeu um monte de citação quando o senhor foi pra lá, né? A gente não fazia nenhum sentido a gente comprar a briga e alertar. A gente foi... Olha lá, Leandro. Tá no Twitter ainda. Olha lá. A gente alertou. O 7 de setembro é uma farsa. Não confiem nos generais. Eles não vão fazer nada. Você vai se expor lá atrás. Não, e gravação dos generais dando risada. Esses malucos acham que a gente é contra o PT, né? A gente falou. Nossa, eu e meu irmão, a gente alertou e foi linchado. Inclusive por pessoas que estavam próximas a gente falando que não é possível que o Bolsonaro, tudo isso é uma farsa. O 7 de setembro vai ser o ponto de virada. A gente estava lá dentro. Nós temos a obrigação moral de alertar que é uma armadilha o 7 de setembro. Esse primeiro 7 de setembro é uma armadilha que ele vai fazer pra vocês. Ele vai usar isso pra se capitalizar e negociar. E os generais não vão fazer nada. Nós alertamos. O que a gente ganhou com isso? Acabou, porra? Acabou? Porque eu e meu irmão... Qual foi o resultado prático? Eu e meu irmão, tendo alertado as pessoas. Na hora de você deitar a sua cabeça no travesseiro. A redenção de na hora ter feito o que tinha que ser. Eu tenho que te alertar. Eu tenho uma obrigação moral de alertar uma pessoa que fala, olha, você vai cair numa armadilha. Manter a sua moral. 1-7-1. Você vai se rasgar. É mentira. Você tem que ter essa obrigação, cara. Então, veja. Pra saber se é mentiroso, você tem que ver repetidamente... O professor Olavo, quando ele volta lá do Brasil, ele realmente, pouco antes de ir, ele foi lá porque ia morrer aqui nos Estados Unidos. tratamento médico, vai pra lá, medicina onde ele estava era muito ruim, o Brasil se tratou e voltou. Mas ele volta totalmente. Mas falar que eu nunca... que ele não queria mais se envolver com política. Eu sugeri, inclusive, depois que ele faleceu, de fazer o instituto em nome dele. Isso eu não quero. Não quer. A família não quer envolvimento com política. E respeito também. Tanto é que eu não uso. Eu não subo no cadáver do professor Olavo pra usar o professor Olavo de palanque. Quem sobe é quem o atacou. Porque quando o Olavo, no final, ataca o bolsonarismo, essa sabujada imunda bolsoleprista começou a atacar, chamar ele de comunista, de traidor, de imbecil. E que eu me lembre, as únicas pessoas que tinham alguma visibilidade fui eu e meu irmão que falaram, vocês são loucos, vocês são malucos, vocês estão errados de atacar o professor Olavo. O próprio Olavo se calou. O Silvio Grimaldo se calou. Inclusive, quando eu falei pro professor Olavo que esse negócio de doação pelo PagSeguro ia dar problema, não deu problema pros alunos dele na época, mas pra ele deu. Vocês lembram que antes do professor Olavo... Congelaram, pegaram, ficou sem. É verdade. Ele inclusive se arriscou a ser preso no final da vida, morrendo na cadeia, porque as transações eram através do sistema bancário, dos governos, os governos controlavam. Exatamente. Você quer fazer a posição real? MinhaHonra.net, aprenda a ser soberano. Na hora que você controla pra onde vai ser o dinheiro, na hora que um político, um juiz, que nenhuma pessoa do mundo, nem mulher adulta, nem filho bastardo, nem filho afetivo, consegue tomar um centavo seu. Na hora que você é soberano sobre sua riqueza, que te matando, não toma um centavo seu. Muda a sua relação com sua mulher, com seu pai, com seu filho e com seu governo. Se você quiser ir lá, MinhaHonra.net, você pega o livro de graça. Rapaz, na minha opinião, a oposição real hoje, agora, é desinvestimento. É desinvestimento, é voltar com os pés. Quem tem ações, quem tem imóveis, quem compra título de governo, tá financiando o governo. É comparsa de tudo que esse governo fizer ou qualquer outro que você financiar. Silêncio,